Entrares Acreditam 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 Nota 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 Curso 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 Manga 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 Ponto 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Forno 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 Exame 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 Honesto 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 Entrar Entrar Ecgt Ac Grüttua E Entram Corso Acreditam Manga. Ponto. Ponto. Um negócio. Um negócio. Forno. Forno. Exame. Exame. Honesto. Honesto. Através. 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 Bate papo. Bate papo. Bate papo. Bate papo. Acho. 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 Acima. 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 Humano. 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 Repetir. 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 Tribunal. 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 Adicionar. 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 Atrás. atrás 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 crida 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 através através bate-papo bate-papo acho acima acima humano humano repetir repetir tribunal tribunal adicionar adicionar atrás atrás querida querida louco 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 machucar 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 de repente de repente de repente de repente de repente oficial 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 Pipa 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 Solitário 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 Liberdade 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 Calor 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 Lançar 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 truque 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 louco louco machucar machucar de repente de repente oficial oficial pipa solitário solitário liberdade liberdade calor calor lançar lançar truque truque borboleta 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 concha 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 Vaso 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 Tonch 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 Krooche 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 Cruz Crescer 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 Dinheiro 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 Batalha 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 Airnav 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 Arma de Fogo 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 Borboleta Concha Concha Vaso Vaso Torre Torre Cruz Cruz Crescer Crescer Dinheiro Dinheiro Batalha Batalha Aeronave Aeronave Arma de Fogo Arma de Fogo Frase 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 Cura 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 Aceitar 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 Segue 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 Molhado 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 Tor 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 Punc 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 Prata 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 Diário 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 Rocha 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 Frase Frase Cura 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 Aceitar 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 Cego Cego Molhado 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 Tor 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 ешь Cunha Ponte Prata Prata Diário Diário Rocha Rocha Talento 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 Erro 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 Guerra 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 Engeninha Rita Engeninha Rita Engeninha Rita Engeninha Rita Estupido 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 Prática 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 Desenvolve 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 Vivo 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 Segue, 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 aceita, aceita, aceita. Aceita, talento, talento, erro, guerra, guerra, em linha, Linha Rita, em linha Rita, estúpido, estúpido, prática, prática, desenvolve, desenvolve, Vivo, Vivo, Segue, Segue, Aceita, Aceita, Momento, 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 Viagem, 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 Retorna, 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 Em Dobro, Em Dobro, Em Dobro, Em Dobro, Circa, 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 Desenho Animavo, Empla, 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 Empla. ampla lá 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 vista 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 relaxar 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 momento momento viagem viagem retorna retorna em dobro em dobro cerca cerca desenho animado desenho animado ampla ampla lá 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 Relaxar Relaxar O O O O Estômago 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Já 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 Selvagem 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 Vela 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 Elementar 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 Objetivo 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 Mente 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 Ervilha 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 OU OU Estômago Estômago O suficiente O suficiente O suficiente Já Já Selvagem 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 Vela 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 Objetivo Objetivo Mente Mente Ervilha 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 Consultor Consultorio 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 Fundo 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 Claro 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 Campo 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 Morango 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 Inteligente 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 Bastante 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 Em voz alta Em voz alta Consultório Consultório Trabalho Trabalho Fundo Fundo Amizade Amizade Claro Claro Campo Campo Morango Morango Inteligente Inteligente Bastante Bastante Carpinteiro 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 Quessar 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 Aluno 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 Solta 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 Mentira 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 Educado 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 Aviante 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 Adolescente 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 Ansioso 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 Mastigar 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 Carpinteiro Carpinteiro Quaçar Quaçar Aluno Aluno Solta Solta Mentira Mentira Educado Educado Aviante Aviante Adolescente Adolescente Ansioso 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 Mastigar Mastigar Inseto 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 Orgulho 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 Importam Ladra-o 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 Preders 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 Convite 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 Surpresa 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 Cansado 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 Gesto 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 Costa 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 Inseto Inseto Orgulho Orgulho Importa-o 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 Ladra-o Ladra-o Pra ver Pra ver Convite Convite Surpresa Surpresa Cansado Gesto Gesto Costa Costa Agulha 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 Estranho 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 Muito 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 Templo 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 Guache 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 Batida 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 Deslizar Sobrinho 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 Alegria 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 Peça 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 Agulha Agulha Estranho Estranho Muito Muito Templo 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 Gás Gás Batida 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 Deslizar Deslizar Sobrinho 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 Alegria 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 Peça 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 Junte-se Junte-se Emprestar Emprestar Cadeia 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 Patrão 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 Entra 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 Média Média Sibonete 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 Aryan 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 Brilho 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 Junte-se Junte-se Emprestar Emprestar Cadeia Cadeia Patrão Patrão Entre 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 Ninguém Ninguém Comédia 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 Cepes Sibonete Cepes Bad Cepes Significar, significar, grosso, 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 cérebro, 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 jornal, 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 acertar, 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 tosse, 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 névoa montanha 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 sangue 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 Significar Significar Grosso Grosso Cérebro Cérebro Jornal Jornal Acertar Acertar Tosse Tosse Névoa Névoa Montanha Montanha Sangue 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 Século 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 Poder 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 Anjo 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 Pol 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 Vos 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 Mueva 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 Futuro 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 Desajo 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 Academia 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 Luta 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 Falso 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 Poder 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 Anjo 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 Polo 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 Vos 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 Moeda 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 Futuro 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 Desajo 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 Academia 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 Luta 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 Falso Falso Excelente Exemplo 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 Escalar 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 Imenso 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 Colina 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 Examinar 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 Masante 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 Arco 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 Latido 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 Antigo 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 Excelente 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 Exemplo Exemplo Escalar 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 Imenso 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 Colina Colina Examinar Em Latiu Latido Antigo Antigo Juiz 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 Prisão 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 Especialmente 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 Amostra a mostra a mostra a mostra a mostra inferno Inferno Svola 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 Nenhum 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 Balanço 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 Juventus 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 temperatura juiz juiz prisão prisão especialmente especialmente amostra amostra inferno inferno cebola cebola nenhum nenhum balanço balanço juventude juventude temperatura temperatura estrutura 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 Campanha 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 Altura 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 Índice 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 Semente 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 Certeira 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 Certo 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 Ferver 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 Poema 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 Suave 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 Estrutura 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 Campanha Campanha Altura 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 Índice 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 Semente Semente Certeira 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 E Ferver Poema Poema Suave Suave Sofra 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 Recuperar 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 Educar 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Sem 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 Ataque 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 Prazo 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 União 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 Casamento 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 Vista 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 Sofra Sofra Recuperar Recuperar Educar Educar Desde há Desde há Sem Sem Ataque Ataque Prazo Prazo União União Casamento Casamento Vista Vista Universidade 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 Fresco 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 Falta 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 Arrumado 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 Herói 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 Consertar 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 Espero 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 Médio 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 Conveniente 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 Dúvida 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 Universidade Universidade Fresco Fresco Falta 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 Arrumado Arrumado Herói Herói Consertar 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 Espero 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 Médio 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 Conveniente Conveniente Dúvida 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 Guarda 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 Devo Div Div Menor 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 Posada 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 Memória 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 Salário 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 Dicionário 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 Resistente 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 Peso 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 Val 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 Guarda Guarda Div Div Menor 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 Posada 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 Memória Memória Salário 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 Dicionário 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 Val Tal 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 Subir 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 Difundido 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 Informar 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 Imagem 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 Electricum 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 Curioso 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 Queimar 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 SMIENTE TAL SUVIR SUBIR DIFUNDIDO DIFUNDIDO INFORMAR INFORMAR IMAGEM IMAGEM ELÉTRICUM ELÉTRICUM CURIOSO CURIOSO QUEIMAR MEDO MEDO SEMIANTE SEMIANTE CAPAZ 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 GRANDE 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 Obedecer Maravilha 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Departamento 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 Sobrinha 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 Preparar 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 interesse 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 real 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 capaz capaz grande grande obedecer obedecer maravilha maravilha floresta floresta departamento departamento sobrinha sobrinha preparar preparar interesse interesse real real provista 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 física 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 pot 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 em outro lugar em outro lugar em outro lugar em outro lugar até 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 Surdo 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 Ansioso 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 Confortável 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 Fábrica 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 Prêmio 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 Provista Provista Física Posca Física Posca 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 em outro lugar Em outro lugar. Até. Até. Surdo. Surdo. Ansioso. Ansioso. Confortável. Confortável. Fábrica. Fábrica. Prémio. Prémio. Forma. 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 Assim sendo. Assim sendo. Assim sendo. Assim sendo. Espalhar. 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 Sotaque. 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 Ainda. 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 Fêmea. 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 Péle. Péle. Pele Pele Mulhão 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 Abaixo 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 Rápido 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 Forma Forma Assim sendo Assim sendo Espalhar Espalhar Sotaque Sotaque Ainda Ainda Fêmea Fêmea Pele Pele Mulhão Mulhão Abaixo 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 Rápido 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 Melhares 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 Castelo 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 Ativo 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 Fundição 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 Muito Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Redação 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 Cultar 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 Aventura 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 Respiração 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 Lei 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 Melhores Melhores Castelo Castelo Ativo Ativo Fundição Fundição Muito pequeno Muito pequeno Redação Redação Coltar Coltar Aventura Aventura Respiração 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 Lei 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Lama 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 Corrida 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 Possível 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 Março 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 Trilho 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 Silêncio 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 Evitar 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 Osso 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 Romântico 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 Duas vezes Duas vezes Lama Lama Corrida Corrida Possível Possível Março Março Trilho Trilho Silêncio Silêncio Evitar Evitar Osso Osso Romântico Romântico Perigo 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 Dobra 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 Perceber Perceber Abençoe 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 Tímido 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 Resão 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 Tecnologia 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 Tigela 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 Vários 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 Perigo 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 Dobra Dobra Concurso Concurso Perceber 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 Abençoe 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 Tímido Tímido Razão Muita Razão Muitas Tecnologia 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 T delicate T Janeiro tigela vários vários embrudo 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 torção 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 algum lugar algum lugar algum lugar algum lugar reunçar 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 dividir 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 em vez de 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 solto 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 tartaruga 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 anunciar 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 relação 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 embrulho embrulho torção algum lugar algum lugar reunçar reunçar dividir dividir em vez de em vez de solto solto tartaruga 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 anunciar anunciar relação relação capítulo 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 Alvorcer Bravo 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 Continuar 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 Perdoar 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 Orar 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 Conquistar 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 Tarefa 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 Diminuir 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 Escopo 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 Alvorcer Bravo Bravo Continuar Continuar Perdoar Perdoar Orar Orar Conquistar Conquistar Tarefa Tarefa Diminuir Diminuir Escopo 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 Verdade 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 Dificilmente 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 Solo 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 FACULDADE 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 ACIDENTE 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 MACONHA 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 RESPEITO 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 TUBARÃO 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 ENQUANTO ENQUANTO SENIOR 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 VERDADE 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 DIFICILMENTE DIFICILMENTE SOLO SOLO FACULDADE 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 Respeito. Tubarão. Tubarão. Enquanto. Enquanto. Senior. Senior. Levantar. 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 Dentro. 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 Costumeiro. 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 Pecoce. 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 Célula. 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 Corredor. 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 A FRONTEIRA EXCETO 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 DESPERTAR 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 RIQUEZA 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 LEVANTAR 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 DENTRO 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 COSTUMEIRO 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 PACOTE PACOTE CÉLLA 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 CORREDOR 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 FRONTEIRA FRONTEIRA EXCETO 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 DESPERTAR DESPERTAR RVIQUEZA ZOMadores RIVA RIFUEZE RIFUEZE NERCE criticize NERCE RÃO RIFUEZE H QUALMENTAR Tender 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 Necessário 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 De fato De fato De fato De fato Língua 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 Esforço 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 Proteger Operar 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 Comparecer 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 Personalizadas. Personalizadas. Repolho. Repolho. Tender. Tender. Necessário. Necessário. De fato. De fato. Língua. Língua. Esforço. Esforço. Proteger. Proteger. Operar. Operar. Comparecer. Comparecer. Personalizadas. Personalizadas. Tratar. 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 Marca. 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 Tempestade. 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 Produzir. 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 Relativo. 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 Revisão. 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 Lixo 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 Classificação 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Tratar Tratar Marca Marca Tempestade Tempestade Produzir Produzir Relativo Relativo Visão Quadro Armação Quadro Armação Lixo Lixo Classificação Classificação Com um ouro Com um ouro Clima 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 Reduzir 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 Elogio 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 Comunicar 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 Depressivo 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 Acordado 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 Fio 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 Decidir 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 Entrada 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 Hospedeiro 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 Clima Clima Reduzir Reduzir Elogio 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 Comunicar 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 Depressivo Depressivo Acordado 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 Entrada Hospedeiro Rota 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 Padronizar 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 Orron 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 Propósito 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 Grosseiro 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 Picante 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 Tampa 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 Desapontado 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 Caridade 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 Explicar 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 Roda Roda Padronizar 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 Horror 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 Propósito Propósito Grosseiro itan Corret 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 Picante. Tampa. Tampa. Desapontado. Desapontado. Caridade. Caridade. Explicar. Explicar. Impressionar. 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 Multiplicar. 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 Resultado. 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 Alma. 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 Apertar. 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 Todo. 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 Providenciar. 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 Reparar. Reparar. Reparar Reparar Dobrar 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 Comunidade 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 Impressionar Impressionar Multiplicar Multiplicar Resultado Resultado Alma Alma Apertar Apertar Todo 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 Providenciar Providenciar Reparar Reparar Dobrar 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 Comunidade 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 Plano 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 Registro 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 Pertencer Pertencer Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Criu 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 Remover 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 Apesar 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 Completo 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 Experimentares 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 Parece? 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 Plano Plano Registro Registro Pertencer Pertencer Que vale a pena Que vale a pena Criu Criu Remover 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 Apesar 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 Completo Completo Experimentares 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 Parece? Parece? Confundir 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 Nomear 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 Médico 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 Limora 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 Preço 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 Entirar 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 Experiência 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 Reclamar 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 Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Pauzinho 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 Confundir Confundir Nomear Nomear Médico Médico Limora Limora Preço Preço Enterrar Enterrar Experiência Experiência Reclamar 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 Que diz respeito Que diz respeito Pauzinho 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 Expressar 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 Documento Empresa 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 Taxa 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 Empréstimo 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 Travesseiro 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 Troca 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 Fluxo 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 Expressar 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 Documento 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 Empresa Empresa Taxa 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 Empréstimo 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 Travesseiro 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 Troca 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 Admitem 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 Em vez Tesouro 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 Escriturário Lidar 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 Compartilhar 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 Competir 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 Enganar 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 Servir 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 Complexo 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 Prejuízo 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 Transmissão 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 Tesouro Tesouro Escriturário Escriturário Lidar Lidar Compartilhar 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 Servir. Complexo. Complexo. Prejuízo. Prejuízo. Transmissão. Transmissão. Realizar. 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 Sentido. 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 Aposta. 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 Envergonhado Complicado Vliberar Igual 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 Animado 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 Comprimido 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 Carregar 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 Realizar Realizar Sentido Sentido Aposta Aposta Envergonhado Envergonhado Comprimido 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 Igual Animado Animado Comprimido Comprimido Carregar Carregar Senhor 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 Conversação 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 Soldado 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 Espaço 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 Mordida 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 Contato 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 Folha 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 Pressione 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 Amplo 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 Suceder 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 Senhor Senhor Conversação Conversação Soldado Soldado Espaço Espaço Mordida Mordida Contato Contato Folha Folha Pressione Pressione Ampli Amplo Suceder Suceder Capitão 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 Roubar 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 Asa 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 Charme 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 Exército 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 Trovão 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 Diligente 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 A não ser A não ser Que A não ser Que A não ser Que A não ser Descobrir 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 Promessa 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 Capitão Capitão Roubar Asa Asa Charme Charme Exército Exército Trovão Trovão Diligente Diligente A não ser que A não ser que Descobrir Descobrir Promessa Promessa Gigante 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 Preguiçoso 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 Nervoso 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 Multidão 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 Mobília 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 Doença 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 Ninho 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 Proveja 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 Oceano 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 Possivelmente 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 Gigante Gigante Preguiçoso Preguiçoso Nervoso Nervoso Multidão Multidão Mobília Doença Doença Ninho Ninho Proveja Proveja Oceano Oceano Possivelmente Possivelmente Ilha 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 Graduado 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 Prefeito Prefeito Perfeito Perfeito Raiz 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 Idiota 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 Aparecer 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 Areia 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 Problema 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 fechar 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 discutir 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 ilha ilha graduado graduado prefeito perfeito raiz raiz idiota idiota aparecer aparecer areia 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 problema problema fechar fechar discutir 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 adormecido 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 lavandria 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 Planeta 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 Tiro 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 Superfície 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 Cru 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 Sveir 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 Cúst 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 Convidado 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 Adormecido Adormecido Lavanderia Planeta Planeta Tiro Tiro Superfície Superfície Cru Cru Cheveiro Cheveiro Custo Custo Líquido Convidado Convidado Palácio 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 Público 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 Contra 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 De acordo com De acordo com De acordo com De acordo com Inferior 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 Dívida, dívida, dívida. Culpa, 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 culpa. Presente. 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 Adulto. 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 Terramo. 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 Palácio. Palácio. Público. 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 Contra. Contra. De acordo com. De acordo com. Inferior. Inferior. Dívida. Dívida. Culpa. Culpa. Presente. Presente. Adulto. Adulto. Ramo. Ramo. Deserto. 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 Justo. 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 Grau. 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 Instante. 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 Caminho. 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 Gritares. 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 Gosto. 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 Aconselhar. 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 Calma. 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 Diabo. 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 Deserto. Deserto. Justo. Justo. Grau. Grau. Instante. Instante. Caminho. Caminho. Gritar. 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 Gosto. Gosto. Aconselhar. Aconselhar. Calma. Calma. Diabo. Diabo. Falhou. 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 Gramática. 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 Internacional. Internacional. Internacional Internacional Humor 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 Paz 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 Cintuas 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 Imposto 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 Récioso 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 Cancelar 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 Difícil 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 Gramática Gramática Internacional Internacional Humor Humor Paz 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 Simples Simples Imposto 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 Favor Recioso Recioso Cancelar Cancelar Difícil. Difícil. Favor. 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 Cumprimentar. 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 Introduzir. 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 Movimento. 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 Solteiro. 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 Coisa. 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 Alvo. 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 Elvo. Alvo. companheiro 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 murciaria 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 favor Favor, cumprimentar, cumprimentar, introduzir, introduzir, movimento, 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 solteiro, solteiro, coisa, coisa, alvo, alvo, escavação, companheiro, companheiro, morciaria, morciaria, ferro, 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 unha, 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 plena, 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 pia, pia, plena, 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 pl Mês Framenta Framenta Teto 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 Dúzia 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 Chão 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 Ferro 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 Unha Unha Pena Pena Pia Pia Clar 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 Mês Mês Ferramenta Ferro 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 Coção Limitar 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 Coção 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 Local 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Além disso Ceremonia 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 Droga 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 Voar 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 Guia 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 Diário 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 Nação 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 Limitar Limitar Poção Poção Local 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 Além disso Além disso Cerimônia 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 Droga Droga Voar Voar Guia Cap That is a Qualcomm Nação Nação Placão 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 Situação 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 Comércio 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 Divertir 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 Personagem 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 Divertir Divertir durante, 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 inundar, 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 inundar. Hábito. 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 Seir. 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 Marinha. 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 Plação. Plação. Situação. Situação. Comércio. Comércio. Divertir. Divertir. Personagem Personagem Durante Durante Inundar Inundar Hábito Sair Marinha Marinha Pó 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 Habilidade 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 Uniform 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 Ângulo 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 Viver 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 Farinha 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 Lidar com 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 Comprimento 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 Vizinho 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 Pó Pó Habilidade Habilidade Uniforme Uniforme Ângulo Ângulo Chefe Chefe Dever Dever Farinha Farinha Lidar com Lidar com Comprimento Comprimento Vizinho 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 Preferir 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 Escravo 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 Unidade 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 Equilibrar 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 Grêmpou. Hagia. 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 Fóco. 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 Acontecer. 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 Nível. 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 Nem. 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 Preferir. Preferir-se. Escravo. Escravo. Unidade. Unidade. Equilibrar. Equilibrar. Grêmpou. Grêmpou. Águia. Águia. Fóco. Fóco. Acontecer. Acontecer. Nível. Acontecer. Nível. Nem. Nem. Diretor. 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 Escorregar. 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 Universo. universo 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 Brumeiru 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 Berbeiro Pista 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 Cotovelo 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 Força 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 Seu 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 Provável 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 Assine com Cabeça Assine com Cabeça Assine com Cabeça Assine com Cabeça Diretor Diretor Escorregar Escorregar Universo Universo Berbeiro Berbeiro Pista 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 Cotovelo 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 Força Força Cone 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 PRINCIPIO A FUMAÇA A FUMAÇA A FUMAÇA SUPERIOR 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 CARVÃO 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 ILEMENTO 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 PREVISÃO 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 HISTÓRIA 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 Vista 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 Satyap 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 Vásico 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 Princípio Princípio A fumaça A fumaça Superior Superior Carvão Carvão Elemento Elemento Previsão Previsão História História Lista Lista Chateado Chateado Básico Básico Comum 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 Outro 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 Extrajairo 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 Buraco 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 Lembrar 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 Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Sociedade 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 Útil 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 Corrigir 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 Unveja Unveja Inveja Inveja Comum Comum Outro Outro Estrangeiro Buraco Buraco Lembrar Lembrar Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Sociedade Sociedade Útil Útil Corrigir Inveja 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 Trancar 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 Romance Função Especial 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 Vitória 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 Olavo 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 Fortuna 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 Paul Polo 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 Honra Honra Trancar 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 Romance Romance Função 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 Especial 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 algodão algodão fortuna fortuna pôle pôle a principal a principal a principal a principal a principal nós 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 linha 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 negrau 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 No grau Aldeia 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 Além 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 Casal 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 Evento 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 Congelar 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 Com tudo Com tudo Com tudo Com tudo A principal A principal Nós Nós Linha Linha Degrau Degrau Aldeia 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 Além Além Casal 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 Evento 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 Congelar 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 Com tudo Com tudo Masculino 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 Oferta 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 Esfregar 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 Conta 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 Coragem 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 Excitar 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 Ganho 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 Imagina 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 Maneira 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 Ordem 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 Masculino Masculino Oferta Oferta Esfregar 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 Conta 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 Coragem 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 Excitar 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 Ganho 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 Imagina 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 Maneira 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 Ordem 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 Seguro 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 Breath Breath Trigo 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 Colheita 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 Exercício 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 LACUNA 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 IMPORTANTE 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 CASAR 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 PRÓPRIUM 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 SALVE 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 SEGURO SEGURO GREV GREV TRIGO TRIGO CULHEITA 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 EXERCÍCIO 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 LACUNA LACUNA IMPORTANTE 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 Salve Sujeito 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 Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Golpe 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 Existir 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 Reunir 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 Aumentar 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 Partida 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 Dor 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 Segredo 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 Soma 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 Sujeito, sujeito, sempre que, sempre que, golpe, golpe, existir, existir, reunir, reunir, aumentar, aumentar, partida, partida, dor, dor, segredo, segredo, soma, soma, se, 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 bombear, 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 morto, 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 facto, 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 independente, 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 refeição, 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 perdão, 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 de várias, de várias, de várias, de várias, de várias, de várias, rabo, 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 sabedoria, bombear, 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 morto, 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 facto, facto, morto, 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 facto, 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 independente, 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 Refeição Refeição Perdão Perdão De várias De várias Rabo Sabedoria Sabedoria Assindo 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 Causa 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 Depender 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 Culpado 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 Palestra 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 Deveria 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 Trimestre 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 Sincer 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 Rastrear 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 Admirar 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 Assindo Assindo Causa Causa Depender Depender Culpado Culpado Palestra Palestra Deveria Deveria Trimestre 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 Sincer 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 Rastrear Rastrear Admirar 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 Desafio 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 Descrever 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Aguentar 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 Superar 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 Raramente 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 Leve 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 Tradição 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 Vantagem 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 Cidadão 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 Desafio Desafio Descrever Descrever Meio ambiente Meio ambiente Aguentar Aguentar Superar Superar Raramente Raramente Leve Leve Tradição Tradição Vantagem Vantagem Cidadão Cidadão Exato 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 Porto 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 Lógico 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 Pálido Pálido Receber 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 Transporte 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 Permitires 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 Comparar 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 Extensão 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 Exato 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 Porto, Porto, Lógico, Lógico, Pálido, Pálido, Receber, Transporte, Transporte, Permitir, Permitir, Comparar, Comparar, Dedicar, Dedicar, Extensão, Extensão, Salto, 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 Pulmão, 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 Paciente, 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 Região, 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 Resolver, 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 Confiar em, Confiar em, Confiar em, Confiar em, Confiar em, montantes 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 compor 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 diferente 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 tarifa 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 salto salto pulmão pulmão paciente paciente região região resolver resolver confiar em confiar em montantes 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 compor 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 diferente diferente tarifa 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 altamente 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 Altamente. Gerir. 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 Perfeito. 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 Arrepender. 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 Durir. 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 Em. 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 Passado Concentrado 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 Febre 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 Contratares 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 Altamente Altamente Gerir Gerir Perfeito Perfeito Arrepender Arrepender Durido Durido Em Em Antepassado Antepassado Concentrado Concentrado Febre Febre Contratares Contratares Massivo 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 Período 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 Permanecer 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 Ordenar 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 Vão 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 Aplique 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 Conectar Desaparecer A figura A figura A figura A figura Pelosos 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 Massivo Massivo Período Período Permanecer Permanecer Ordenar Ordenar Vão Vão Aplique Aplique Conectar 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 Desaparecer Desaparecer A figura A figura A figura A figura Pelosos 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 Remédio 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 Resposta 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 Azidar 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 Valor 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 Considerar 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 Desastre Desastre Afeiçoado 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 Importar 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 Menção 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 Prazer 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 Remédio Remédio Resposta Resposta Azidar Azidar Valor Valor Considerar 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 Desastre 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 Afeiçoado Afeiçoado Importar 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 Menção Menção Prazer Prazer Relatório 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 Funcionários 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 Variar 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 Cliente 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 Destruir 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 Exportar 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 Pressa 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 Pessageiro Sólido 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 Relatório Relatório Funcionários Funcionários Variar Variar Cliente Cliente Destruir Destruir Exportar Exportar Pressa Pressa Perda Perda Pessageiro Pessageiro Sólido Sólido Tendência 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 Auxiliar 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 Consiste 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 Renda 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 Mensagem 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 Poluir 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 Palco 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 Violento Tentativa 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 Conter 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 Tendência Tendência Auxiliar Auxiliar Consiste Consiste Renda Renda Mensagem Mensagem Poluir Poluir Palco Palco Violento Violento Tentativa Tentativa Conter 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 Exibição 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 Insistir 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 Militares 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 Borracha 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 Aço 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 Voto 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 Autor 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 Contrastes 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 Intentares Indentares Intentares Intentares Músculo 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 Exibição Exibição Insistir Insistir Militares Militares Borracha Borracha Aço Aço Voto Voto Autor Autor Contraste Contraste Intentar Intentar Músculo 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 Derramar 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 Cronograma 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 Cintura 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 Bahia 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 Ganhar 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 Frente 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 Mistério 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 Secretário 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 Fornecem 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 Perambular 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 Derramar 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 Cronograma Cronograma Cintura Cintura Bahia 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 Mistério Secretário Secretário Fornecem Fornecem Perambular Perambular Amarbo 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 Evitares 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 Amgrontares 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 Inventares Inventar 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 Nativo 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 Projeto 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 Sessão 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 Andorinha 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 Advertir 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 Quadra 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 Amarbo 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 Nativo Nativo Projeto Projeto Sessão Sessão Andorinha Advertir Advertir Quadra Quadra Cultura 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 Efeito 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 combustível 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 Envolver 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 Natureza 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 Propriedade 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 Selecionar 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 Jurar 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 Desperdício 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Cultura Cultura Efeito Efeito Combustível Combustível Envolver Envolver Natureza Natureza Propriedade Propriedade Selecionar Selecionar Jurar Desperdício Desperdício Pedir emprestado Pedir emprestado Derrotan 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 Eleger Função 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 Joalheria 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 Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Orgulhoso 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 Sério 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 Terrível 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 Arma 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 Breve 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 Derrota Derrota Eleger Eleger Função Função Joalheria Joalheria Por pouco Por pouco Orgulhoso Orgulhoso Sério Sério Terrível 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 Arma 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 Breve Breve Defender 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 Eutrónicos 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 Junção 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 Ocorrer 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 Sombra 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 Quer canta Quer canta Quer canta Quer canta Chorar 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 Empregar 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 Geral 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 Defender 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 Eltrônicos 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 Ocorrer Ocorrer Provar 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 Sombra Sombra Garganta 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 Chorar 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 Empregar Empregar Geral 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 Júnior 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 Fonir Júnior Fonir Júnior Logo Logo Sousurre Capacidade 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 Exigem 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 Incentivar 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 Geração 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 Conduzir 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 Opinião 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 Júnior Júnior Tenir Tenir Ao longo Ao longo Sussurro 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 Capacidade 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 Exigem Exigem Incentivar 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 Opinião Compra 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 Vergonha 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 Justa 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 Disposto 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 Carreira 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 Negócio 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 Inimigo Inemigo 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 Globo 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 Magra 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 Qualidade 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 Compra Compra Vergonha Vergonha Justa Justa Disposto Disposto Carreira Carreira Negácio Negácio Inemigo Inemigo Globo 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 Magra Magra Qualidade Qualidade